Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Vou dar continuidade então aí ao vlog de ontem que o último vlog que eu fiz ali no Oceanário de Lisboa, maravilhoso e agora então nós vamos dar um passeio ali no teleférico, vou fazer umas imagens pra vocês também já fiz esse passeio fantástico, mas vou fazer agora aí de volta e vou fazer algumas imagens pra vocês então bora lá andar aqui no teleférico de Lisboa Bom gente, então já estou aqui no teleférico, vamos começar a fazer o passeio agora escolhi vir sozinha até pra poder aqui conversar um pouquinho com vocês, dar uma filmada aqui com vocês sozinha porque são pessoas aí que eu não conheço, então eu escolhi vir sozinha aqui no teleférico então a portinha já fechou, olha, a porta já fechou, então nós vamos começar a fazer a subida eu comprei ida e volta e depois então a gente, eu vou fazer algumas imagens aqui pra vocês então bora lá que é bem alto eu já fiz esse passeio aqui de teleférico na outra vez que eu vim aqui, naquele encontro dos youtubers que acabou não dando tempo aí de eu ir lá no encontro, mas eu acabei vindo fazer esse passeio aqui mas eu vim com uma amiga, então quando você vem com outra pessoa, você acaba dando prioridade pra bater papo, tudo e eu acabei não filmando, então hoje eu vou fazer aqui algumas imagens é fantástico esse passeio aqui, é lindo demais então bora lá que eu vou filmar pra vocês agora eu vou filmar pra vocês o 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 essa torre aqui gente também dá pra subir ali essa parte aqui é um restaurante giratório ali que é maravilhoso também só que eu não vou lá porque eu acredito também que os custos aí desse restaurante não seja tão barato então eu não vou subir lá porque eu acho que só sobe lá mesmo quem vai usar então restaurante o 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 bom gente eu vou finalizar o vlog de hoje aqui nesse caminho lindo aqui olha com o fundo do mar aqui de Lisboa tem ali a ponte então Vasco da Gama esse caminho fantástico aqui que tem também pra você contornar aqui é lindo 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 mas como eu tenho pouco tempo aqui em Lisboa também eu vim realmente pra fazer aquele 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 realizar aquele sonho específico que eu já tinha já desde o Brasil vocês vão ver vocês vão ver eu não vou contar ainda nesse vídeo o que que é vou tentar filmar depois aí a hora que eu tiver realizando o sonho vou tentar fazer um vídeo pra vocês se não depois eu conto aí faço algumas fotos e falo pra vocês o que que era bom espero que vocês tenham gostado aí do nosso passeio de hoje aqui em Lisboa se gostou não esquece de deixar aqui um like pra fortalecer o canal se inscrever se você não é inscrito ainda que agora comigo aqui em Portugal novamente vai ter bastante vídeo legal aí pra vocês um grande abraço aqui de Lisboa do Parque da as Nações até o próximo vídeo tchau E aí